Esse projeto surgiu a espelho do programa que existe na Inglaterra, com aqueles torcedores que ficaram afastados dos estádios de futebol naquele país. E aí influenciou esse projeto aqui em Recife, à medida que os torcedores também estão afastados dos estádios de futebol e tem que comparecer a um espaço que o juiz determina no momento que é realizada uma audiência nos estádios de futebol. Então a gente aproveita esse espaço que eles estão no horário do julho para fazer eles refletirem um pouco sobre suas atitudes dentro dos estádios de futebol. Foi uma confusão que a gente teve no meio da torcida do Náutico com o choque. Fiquei lá na delegacia, lá dentro do Arruda mesmo. Aí depois a gente fez o termo lá, depois a gente foi julgado lá mesmo no juizado. É um projeto também pedagógico, porque ele também termina aprendendo vários tipos, tendo acesso a vários tipos de informação. Algumas leis, como a Lei Seca, a Lei Maria da Penha, o próprio Estatuto do Torcedor. A gente também aborda questões de saúde, com doenças sexualmente transmissíveis, também a questão das drogas, as consequências das drogas. E também trabalhando muito a motivação. Eu penso, né, num fator corrido e também ter, às vezes, a pessoa tá ocupada, não pode vir pra cá, né. Então tudo isso é dificuldade, né. A gente vai ter que fazer alguma coisa, mas tem que deixar de fazer pra poder vir pra cá. Mas quando chegar aqui, a equipe passa rápido, aqui é legal. Tá de boa, tranquilo. Já fiz amizades aqui com pessoas de outro time, não é bom. Eles estão afastados do estádio de futebol, não podem ir, porque tem que assinar uma frequência. Então a gente termina tendo esse controle mais efetivo para a justiça. É uma medida, termina sendo uma punição. Mas a gente aproveita esse momento também para trabalhar a ressocialização deles. Para que eles possam sair daqui refletindo um pouco suas atitudes violentas. E assim eles sejam também, passem a ser multiplicadores de uma cultura de paz dentro da própria torcida. Primeiros socorros, lei seca. A gente fala sobre leis também. Já teve visita ao corpo de bombeiros também. Desde 2009. A gente percebe que a residência é mínima dos que já passaram por aqui. E a gente também percebe a interação deles com as três torcidas. Eles terminam fazendo amizades, chegam assim um pouco resistentes, até que não querem sentar junto do outro, que é do outro time. E no final a gente vê eles todos amigos, trocando até telefones muitas vezes. Um dando carona ao outro. Então a gente acredita que é positivo esse projeto. Eu vou voltar para ir para o jogo, né? Meu lazer. Pretendo voltar para a torcida, mas em relação a briga, que vai na briga. Vai ficar perto ou vai ficar no dia? Depende. Tchau. 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 E aí